O link, né? O link, né? O link, né? O link, né? Boa noite, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Estou recebendo aqui hoje no MovieCast nossa querida Marcela Menezes, que é uma ativista, podemos chamar assim de uma pessoa da política, né? E tenho a honra de ter ela no meu grupo de amigos. E ela é daqui da região metropolitana de Belo Horizonte. E hoje ela vai contar um pouco sobre a vida dela. E ela é uma pessoa muito divertida, tenho certeza que vocês que não conhecem vão curtir muito e quem já conhece vai aprender ainda mais com ela, que é uma pessoa do mundo inteiro, né? Digamos assim. Cortar pra ela aqui, pra ela se apresentar e começar a falar um pouco, né? Fala aí, Marcela, pros seus amigos e conhecidos que vão te conhecer agora. Nossa, prazer, gente. Boa noite pra todo mundo, pra todas, todos que estão aí assistindo. Obrigada, João. Tô bem feliz, honrada de estar aqui, nessa super estrutura de um podcast aqui pertinho de casa. Eu acho que tem muito a contribuir, né? O podcast trazendo pessoas reais que fazem trabalhos reais e fazem a diferença, né? Seja como, enfim, pessoa, ativista, produtor cultural, artista, enfim. Obrigada mesmo por estar aqui. Então, a primeira coisa que eu queria falar pra Marcela perguntar assim é eu sei um pouco da vida dela, que ela nasceu na região nórtica de BH, um pouco cresceu entre Ribeirão das Neves e Venda Nova, mas conta pra gente, que eu sei que você foi uma menina daquelas que jogava futebol, né? Exatamente. E que é bastante arteira, vamos dizer assim. Conta como é que foi um pouco sua infância, sua família, pra quem não conhece, a dona Sônia, nome do seu pai, agora eu esqueci nesse momento, mas você fala dele aí pra gente. Mas, então, pois é, a minha família toda é de Ribeirão das Neves, né? Especialmente em Justinópolis, incluindo Areias, né? A família parte de Paia é de Areias, a parte de Mãe é de Justinópolis. Inclusive, eles são primos, então as famílias se cruzam muito, né? Eu acho que é isso. E aí, mas eu nasci mesmo em Belo Horizonte, né? E cresci ali, minha infância, em Venda Nova. Vou fumar um golinho d'água. Tá muito quente, né? Exatamente. Então, e aí eu cresci entre Venda Nova e Justinópolis, que eu digo, porque minha família é muito grande, muito unida, assim, né? De ambas as partes. E aí, então, todo fim de semana, né? Era dormindo em Justinópolis. Muito tempo a gente passou dormindo com a minha avó, Anitta, né? Em Areias, depois que minha avó faleceu. E aniversários, todas as festas, enfim, né? Sociabilidade mesmo em Justinópolis. Mas cresci ali no bairro São João Batista, no condomínio Bolivar de Freitas. E lá, isso porque meu pai veio trabalhar, né? E trabalhava já em Belo Horizonte, ficava meio longe. Quando eles se casaram, eles tentaram ficar um pouco mais perto do serviço. Foram pra Venda Nova. E aí, assim, o condomínio Bolivar de Freitas é meio um condomínio, assim, aquele tipo meio coab, sabe? Antigo. Então, lá tinha quadra, muito espaço pra criar. Padadinha coab no maior astral. Exato. Nunca boa coab, mas eu conheço a música. Eu acho que é mais ou menos, assim. E lá tinha muito espaço pra gente brincar. Então, a gente foi criado meio que em apartamento, por um lado, mas na rua. Porque, assim, todos os meus vizinhos de prédio são 18 blocos, muita gente. Então, era isso. Andando de patinhas, de bicicleta, jogando bola, enfim, né? Brincando de polícia ladrão numa área enorme. E, ao mesmo tempo, aqui, né? Em Justinópolis, minha avó, as minhas duas avós, assim, avós, eles têm essa origem meio na roça, né? Em Justinópolis, há 40 anos atrás, era muito diferente de hoje. Imagina 80 anos atrás. Minha avó mora há 60 anos no mesmo lugar. E aí, lá tinha horta, galinheiro, pé de tudo quanto é fruta, jabuticaba, manga, goiaba. Então, é isso. Eu fui essa criança que sempre brinquei muito, assim. E, engraçado, você falou do futebol, os meus melhores amigos, assim, de infância eram os meus primos, né? Então, é uma família muito grande. Eu devo ter uns 20, 15 a 30 primos de cada lado, assim, sabe? Uns mais velhos e outros mais ou menos da minha idade. E aí, da minha geração, tinham muitos meninos, assim. Eu tenho meu irmão mais novo, um primo que é 9 dias mais novo que eu, outro 18 dias mais novo que eu. Enfim, meninos. E aí, eu acho que por conta disso, eu brincava muito no meio deles e tal. Então, a gente jogava bola, jogava futebol de botão com meus irmãos. Mas não tinha essas mesas chiques, não. Aqui tem uma mesa legal e tal. Era aquele tapetinho, né? Que a gente esticava no chão e jogava e tal. Nossa, eu sempre gostei muito. Eu pensei que eu ia fazer educação física por causa disso. porque todo mundo que gosta de botão... Dá tempo, né? Se você tá nova ainda, pode fazer. É, eu sei. Acho que deu outros rumos. E eu, como adulta, eu fico muito triste que os adultos param de brincar, né? Em determinado momento, assim. Eu acho isso triste. Eu falo isso direto. Falo, galera, vamos marcar de brincar? Tipo, de brincar de queimado e tal. Aí, como os adultos não fazem isso, aí tem outra geração de crianças, né? Agora, na minha família, assim. Aí, todo Natal que tem ou tal, eu sempre dou um jeito de brincar com eles. de queimada, de piruzinho, de futebol, de não sei o quê, porque eu gosto mesmo disso, sabe? E é muito, sei lá, do capitalismo mesmo que você falou, é porque a pessoa vai trabalhar, né? Principalmente a galera de Neves, assim, ou Venda Nova. Trabalha a 30 quilômetros de onde que mora. Aí, tipo, passa duas horas do dia no trânsito, ou mais, sem se pensar positivamente, né? Que é uma das coisas que você luta muito, que é pelo transporte. Aí, você pensa, é tenso, né? Tipo assim, envelhecer na periferia não é tão simples como envelhecer em uma área com atividades culturais frequentes, com espaços de cultura. Até praça mesmo. Pensa só, a gente está aqui, né? Na divisa de Venda Nova, Letícia, Justinópolis. Qual que é a grande praça que a gente tem para fazer atividade física? Qualquer uma. Seja um esporte formal ou brincadeiras mesmo. Você consegue pensar? Ah, Vila Vilarinho dá pra fazer caminhada, mas com trânsito absurdo. Não tem, sabe? Então, acho que é isso. Não tem nem espaço. Quando eu vou no Rio, pelo menos, assim, poucas vezes que eu fui, mas no Rio de Janeiro você vê um estado sempre com muitas quadras e quadras gratuitas. Porque aqui a gente até consegue uma quadra alugando e tal. Que não é nenhum pecado, beleza, dá pra todo mundo juntar e alugar uma quadra. Mas no Rio você tem um estado que pensa na saúde. Porque isso é investir em saúde, né? O esporte, né? Não é só uma questão de... É uma questão rudimental, inclusive, né? Assim, que a gente fica preso. E essa coisa de ter crescido também entre Vendanova e Neves, e aí hoje, né? Moro em Ruxinópolis. É interessante porque, assim, tem esse outro lado. Tem esse lado da gente não ter espaços, né? Pra sociabilidade e tal, quando a gente é adulto. Então, a gente só trabalha, praticamente, chega em casa e tal. Mas, por outro lado, eu acho que eu tive acesso a uma infância, talvez você também, que outros meninos da Zona Sul já não tiveram, assim. Já era mais de apartamento e tal, de não conviver com o vizinho, de famílias menores, né? O fato da minha família ser enorme e dos espaços que eu... De poder sair na rua, brincar e tal, fez com que também eu me desenvolvesse nesse sentido, assim. Foi uma infância muito feliz e tal. Eu boto fé nisso que você falou. Tipo, eu vejo muito que o ser humano é fruto do mês, né? Eu mesmo, quando eu fui em São Paulo pela primeira vez, eu já era mais velho e tal. Aí eu bem pensei assim, nossa, se eu tivesse nascido aqui, eu seria muito mais capitalista, porque aqui parece que tudo funciona mais do que lá em Belo Horizonte. E Belo Horizonte parece que as pessoas são tão atrasadas e tal. São tão, como eu posso dizer, de uma forma incipiente, né? Tipo assim, e como é que você acha que você, nascendo e convivendo com essas estruturas de... dessas possibilidades todas que você teve, né? na sua vida, vendo, né? As desigualdades tão latentes que tem Neves, que tem Venda Nova. Como é que você acha que isso moldou o seu caráter, não sei se você é quem você é? Então, eu acho que a gente só percebe a desigualdade quando a gente vê alguém diferente, ou uma realidade diferente, né? Então, de criança, eu estudei na escola pública perto de casa, convivia muito em Neves e tal. E aí, beleza. Mas depois, e eu já era um pouco diferente, porque toda a minha família morava aqui, em Ribeirão das Neves, e eu morava em Venda Nova, né? Da ponte pra lá, assim. Isso já era um pouco diferente. Beleza. Mas quando eu fui estudar na Pampulha, e aí eu estudei lá, a gente teve bolsa, né? De estudo. Minha mãe era professora, eu acho que a escola tinha uma política, assim, de professora de escola pública, colocar os filhos e tal, e conseguir bolsa. E aí, lá, era bem no meio daquelas mansões ali na Pampulha, naquelas Alamedas, e muitos filhos de professores universitários. Isso era a classe média de lá, assim. Mas tinha gente mesmo que morava nas mansões ali e tal. E aí, desde criança, então, assim, quando eu comecei a frequentar essa escola e ver a diferença que tinha com a minha realidade, aí eu percebi essa desigualdade, assim. E aí também, depois eu fui pra universidade. A universidade, no momento em que... Isso que você falou só, desculpa te incomodar, mas é porque é um negócio muito interessante que, às vezes, as pessoas não têm nem noção do tanto que elas são prejudicadas, né, no mundo. Exatamente. Estão prejudicadas porque elas são, elas não têm nem o direito de saber que elas são prejudicadas. Não, total. Isso eu vivo muito, assim, porque, ainda bem, eu acredito muito na educação, assim, e é um dado isso, além de eu acreditar que a educação é uma forma de mobilidade social mesmo, né? Então, assim, eu tive esse acesso lá numa escola particular, que eu tive filosofia, educação afetiva social, dança, isso, né, no ensino fundamental ainda. Isso fez muita diferença, mas eu conviver com pessoas diferentes, de lugares diferentes e tal, também não me colocou num lugar assim, ah, eu não quero voltar pra onde eu, de onde eu vim. Mas, assim, me fez reconhecer e valorizar o que eu tinha, porque também eu me sentia mais feliz estando e brincando e fazendo coisas, né, com a minha família, do lado de cá, vamos dizer assim, do que estando lá, do lado de lá. Eu percebia que tinha essa diferença, assim. Mas eu pensei, é possível, por exemplo, ir pra universidade, porque quando a gente ia fazer trabalho de escola, às vezes, o pai de um aluno levava a gente pra biblioteca na UFMG. Eu fui lá uma ou duas vezes, assim, no ensino fundamental, e foi muito importante pra eu falar, cara, esse lugar aqui é muito legal e é de graça, sabe? Isso foi alimentando na minha cabeça. Quando eu fui pra universidade, aí eu já tinha um pouco mais de consciência e eu falei assim, realmente, existe muita desigualdade no mundo, assim. E isso começou a me incomodar mesmo, porque, assim, eu participava, né, de igreja, da igreja católica e tal, pastorais, líder de jovens, crisma, essas questões, assim. Então, quando a gente participa efetivamente desses grupos, a gente conhece muito a nossa comunidade, sabe? Tipo, ir na casa das pessoas fazer novenha, não tem a Vila São João Batista ali do lado, várias situações ali no centro de Venda Nova e tal. E aí eu falava, que absurdo essa realidade, sabe? Aí eu ia, né, nesse lugar da Pampulha, voltava e falava, cara, tem alguma coisa errada. E em Ribeirão das Neves, né, ainda mais dramático do que Venda Nova. então, assim, aí depois da universidade eu tive várias outras oportunidades, de viajar, de estudar fora, de fazer umas coisas assim, e sempre pensando, como que eu vou fazer para que mais pessoas tenham oportunidade de vivenciar essas experiências? Como eu vou fazer para com o meu trabalho, é até que eu crachava em meu trabalho, eu consiga contribuir para a redução de desigualdade, sabe? Que as pessoas tenham o direito, inclusive, como você disse, eu posso não conseguir transformar a vida de alguém. Mas se eu conseguir fazer com que essa pessoa veja as possibilidades que ela tem, poxa, ela pode sim terminar o ensino médio, ela pode sim ir para a universidade, ela pode ter um trabalho e trabalhar com aquilo, por exemplo, com cultura. Artistas podem trabalhar sendo artistas e não fazendo o bico como cantor de vez em quando e trabalhando no supermercado. Não dá para trabalhar assim. Então, se eu conseguir abrir a mente das pessoas para que elas visualizem, visualizem e falem qual caminho que eu quero ir, mas ela tem que conhecer vários caminhos também para conseguir fazer isso. Verdade, verdade. E você se formou na UFMG e na... Fundação João Pinheiro. Eu falo alguma sigla, mas não existe sigla para a Fundação João Pinheiro. FJP, né? Porque o pessoal confunde com FGV, né? E nisso que você estudou na João Pinheiro, você se preparou para ser gestora pública? Como é que foi? O que você aprendeu lá? que eu, na minha época que eu trabalhava na Rede Minas, a Fundação João Pinheiro era vista como uma formadora de pequenas Margaret Thatcher's, assim, por alguns. Não sei se... E era isso que você me viu lá? O que foi? Uau, legal. Você é um caso que deu errado, né? Então, a Fundação João Pinheiro, ela tem uma escola de governo, né? Que é a faculdade, assim. Então, ela não é uma universidade, assim, tipo o UFMG e tal. Ela é uma escola pública, né? De governo que forma servidores para trabalhar no Estado de Minas Gerais. Então, por isso, existem outras escolas de governo, outros formatos no Brasil e lá fora, mas a Fundação João Pinheiro é uma das melhores mesmo, assim. E eu acho muito interessante essa forma, porque você faz o vestibular, na época o vestibular, hoje é ENEM, ainda bem, que facilita o acesso. Aí você, passando, você passou num concurso. E para você tomar posse no cargo, né, de servidora pública e tal, você tem essa prerrogativa, esse pré-requisito de formar sobre determinadas condições nesses quatro anos, em administração pública. E aí, quando você fala isso, né, dessa ideia que tinha lá na Rede Minas, é porque, assim, querendo ou não, como uma escola estadual, escola de governo, muitos servidores que têm essa relação forte entre o governo do Estado e a escola, né? Então, por exemplo, você vai ver os governos historicamente no Estado de Minas Gerais, Aécio Neves, duas vezes, Anastasia, Alberto Pinto Coelho. O PSDB e tal, o PMDB ficaram uns, sei lá, uns 30, quase 30 anos. Exato, muito tempo. E agora, né, governo Zema e tal, Partido Novo. Então, acaba que isso pode influenciar essa ideia, né, de que, ah, estão formando pessoas com essa cabeça mais quadradinha do governo. Só que, por outro lado, ainda bem, né, por isso que eu defendo serviço público, para além de uma escola do governo, que às vezes as pessoas acham que seja isso, ela é uma escola de Estado mesmo. Então, tem servidores públicos lá que estão há 30, 40, 50 anos, são pesquisadores, sabe? Então, como pesquisadores, eles têm diversas posições, diversos temas de pesquisa e tal. Então, eu acho que não é tão assim. E a outra coisa é, a fundação, a escola de governo era muito mais elitizada, assim. Então, era difícil passar no vestibular e tal. Pouca gente. Gente, eu estudei com bolsa no ensino médio e uma outra amiga estudou integralmente em escola pública, só da nossa sala. Todas as outras pessoas vieram, assim, de outras, sabe, de escolas privadas e tal. Tem algumas pessoas, né, mais de classe popular, assim, mas a maior parte mesmo era Zona Sul e tal. E isso, tipo, quando uma pessoa entra na faculdade, ela sai muito parecida com aquela base dela ali. Hoje, a Fundação João Peira, ainda bem, por causa do Enem, ela democratizou muito. Então, é muito mais diversa, negros e negras, pessoas de várias regiões da cidade, do interior também. Então, acho que mudou essa forma. Mas eu aprendi muito sobre política pública, qual que é o papel do Estado, como que o Estado pode contribuir para reduzir a desigualdade, né? Nós vivemos aí no sistema capitalista, você falou, e aí existem muitas desigualdades produzidas por esse sistema. Então, o papel do Estado é também contribuir por meio de política pública, oportunidade, educação pública, saúde pública, que é para reduzir essa disparidade entre pobres e ricos. Com certeza. E aí, você falou de mais um tema problemático do nosso país, que é a educação, né? Se for olhar, a educação acaba criando mais desigualdade também, né? No ensino superior e tal, no médico. Tanto também com os nossos processos de faculdade paga e tal, que endividamento que rolou com muita gente também e tal. Eu fiz o FMG e tal, mas, sei lá, eu fico meio com o pé atrás, assim, quem teve que pagar a faculdade, né? Porque a faculdade é um negócio tão caro e tem gente que sai e às vezes não consegue um emprego na área, né? Porque o Brasil tem uma economia meio trágica, né? Infelizmente, tem muita tecnologia você, como pessoa, você se enquadra na esquerda, né? Vamos dizer assim, daquilo que as pessoas chamam, mas não querendo te resumir, mas pela sua ligação com o PT, que é o seu partido, né? Você já começou no PT, você teve outro partido antes? Como é que foi o seu processo de filiação política para lutar pela causa que você acredita? Então, essa coisa de esquerda e direita, tem muita gente que é do mesmo campo que eu, vamos falar assim, das ideias, que não gosta muito de se resumir, até você usou esse termo. Mas, para mim, eu acho que simplifica dizer, olha, a minha forma de ver o mundo é, e a minha proposta para o mundo, para o nosso país e tal, é de que as pessoas pudessem viver com mais igualdade entre elas. Igualdade na diversidade, assim, né? Até usa esse termo de equidade. Então, assim, eu gostaria de viver numa sociedade mais igualitária. Isso é um pensamento à esquerda, sabe? Então, para quem estiver até assistindo, às vezes pergunta, mas o que é direita? O que é esquerda? É isso, assim, a direita defende esse livre mercado, um sistema capitalista, que ele funciona muito bem, se o governo deixar ele, obrigada, né? E as pessoas têm que correr atrás. Não, por si, Deus contra todos. Exatamente. E aí as pessoas corram atrás e tal, se esforcem, mérito e tal. Beleza, e a gente vai chegar num país bom, numa sociedade boa. Eu não acredito nisso e eu acho que a gente tem experimentado ao longo dos últimos anos, décadas e séculos. O capitalismo não é tão antigo assim, isso é importante lembrar, porque muita gente acha, ah, não, sempre foi capitalismo. Não, ele é recente. Então, assim, mas não está funcionando. Olha esse calor que nós estamos vivendo agora. Tem a ver com mudança climática, tem a ver com a destruição do planeta, para a produção de cada vez mais coisa. E essa produção de cada vez mais coisa não é para o nosso bem-estar. Claro que melhora em alguns aspectos do bem-estar, mas é para acumular mais lucro. Então, eu acho que não está dando certo. Tem um tanto de gente pobre ainda, muita gente na pobreza, muita gente vivendo sem direitos básicos e eu não consigo viver bem sabendo disso, tá? Então, eu me coloco nesse lugar, nesse campo do pensamento e da prática também. Eu quero lutar para que tenha mais oportunidades e para que seja mais igualitário. Para isso, essa galera que está lá em cima vai ter que descer um pouquinho, vai ter que descer bastante, talvez. E essa galera aqui, que é a maioria, vai ter que melhorar de condição de vida. Aí, eu me identifiquei assim, como eu falei, eu participava da igreja e tal. E na igreja, se você investigar bem o pensamento cristão, a própria Bíblia, Jesus, que é a grande referência, fala sobre todo mundo ser irmão, irmã. Todas as pessoas devem ser tratadas com igualdade, com justiça. Ninguém deve julgar um ao outro. Então, assim, Jesus passava lá e via alguém com fome e não perguntava, mas você não está trabalhando, mas você é preguiçoso, sei o que. Não, dá de comer. E depois, não só dá de comer, no sentido caridoso, mas depois questionava lá as ordens, a ordem religiosa e o poder político, falava aqui, tem muita gente com fome. Não dá para continuar. Não dá para a gente fingir que é religioso, vocês fingirem que são religiosos, e um monte de gente passando fome, e um monte de gente preso lá sem direitos e gente sendo apedrejada na rua. Então, isso, como eu gosto muito de aprofundar, sabe, eu sou uma pessoa muito assim, de posição, sabe, se eu participo de alguma coisa, eu me aprofundo nisso. Então, na igreja, eu tive esse primeiro contato de pensar assim, peraí, não está bom, tem gente morrendo antes da hora, mulheres sofrendo violência, pessoas passando fome. E aí? eu não quero ir para o céu sozinha, eu não quero só pensar na minha alma, eu quero contribuir para construir o reino de Deus na Terra, tinha isso, sem essa lógica. Aí eu entrei na escola já com esse pensamento, assim, sabe? Aí quando eu vi o processo de desigualdade, eu falei, pera, isso me incomoda muito, isso me indigna. E aí, na universidade, em 2012, eu me filiei ao PT, porque eu participei de várias, você perguntou se eu participei de outros partidos, não formalmente. Mas o primeiro, isso é um negócio meio segredo, assim, mas a primeira coisa que eu participei na universidade foi de um congresso da galera do PSTU, assim. Ah, passaram na sala, falaram, ah, vou. Eu não concordei muito, sabe, com as coisas que foram decididas lá no congresso, tal, estudantil. Depois eu passei por várias outras galeras que se organizavam no movimento estudantil e encontrei o PT, assim, que defendia a ampliação da universidade, porque eu entrei pelo Reune na UFMG e tinha gente que estava tentando vestibular há 10 anos, conseguiu entrar por conta do Reune, sabe? Enfim, e aí, me filiei ao PT em 2012, né, então tem aí 11 anos. É por aí, assim. E você, nesse, faz 12 anos já que você é filiado ao PT? É, vai fazer 12 anos ano que vem, acho que foi 2012 mesmo que eu filiei. Ah, 2012 vai fazer 12 anos. E aí você é meio, conviveu com parte da Dilma ainda e tal, no governo? Sim, sim. Porque, tipo assim, eu me considero de esquerda, sim, mas eu sou muito chato, então eu não tenho time na política, de fato. Eu sou a coisa que eu mais odiava, graças a Deus, por enquanto não está em nenhum cargo público. O que é muito bom. Mas, vamos dizer assim, como é que você lidar com as críticas que o PT só os problemas de governo que todos os governos têm, mas como que você avalia o PT enquanto partido na época do governo Dilma até a queda que rolou o golpe, com a questão do Temer e tal? Como é que você avalia esse ciclo histórico que a gente passou recentemente que agora o Lula voltou ao poder depois de vencer o Bolsonaro na última eleição? Com a sua leitura básica. Então, essa é uma coisa, as pessoas às vezes acham que você ser filiado a um partido ou participar dele, às vezes até sem ser filiado, significa que você é... Tipo assim, é como se fosse ser cruzeirense ou atleticano, sabe? Tipo, quando você pergunta, eu sou cruzeirense, por que você é cruzeirense? Ah, talvez porque meu pai seja e tal, mas assim, você troca de time? Não, não vou trocar de time. Ah, o Cruzeiro teve processo de corrupção, tá, não vou trocar de time. Ah, caiu pra Série B, não vou trocar de time. Então assim, tem um monte de coisa horrível acontecendo no futebol, mas troca de time, assim. Aí o povo acha que estar próximo a um partido político, ser filiado e tal, significa time, não é. E a gente brasileira, a gente é muito, é tipo italiano, sei lá, meio latino, né, o coração muito quente, né, a gente não, a gente viaja muito nas coisas, né? Sim, de levar o negócio assim, ah não, se é petício, então assim, eu endelso o Lula, eu endelso a Dilma, eu endelso, e tal, eu, tipo assim, eu abro mão da minha família por conta do PT. Não é isso, sabe, gente? Tipo, participar de uma organização política, um partido político, um coletivo e tal, é uma decisão consciente e racional. Claro que tem afeto e tal, né, a gente é ser humano, mas assim, eu quero contribuir pra mudar a sociedade. Como que eu posso fazer isso? Hoje eu acredito que eu consigo contribuir estando no PT e tal. Aí eu tenho várias críticas, várias questões, mas eu discuto internamente do PT. E por muito tempo eu participei da igreja, como eu falei. Então, eu participava de várias reuniões, assembleias, a igreja católica, acho que outras igrejas têm outros formatos de organização, mas na igreja católica tem muito debate, muita construção, até sobre definição dos rumos da igreja mesmo, sabe? Claro que tem uma hierarquia e tal, mas a comunidade participa efetivamente. E aí você vai falar assim, nossa, mas a igreja é perfeita, nossa, passou um padre lá em Vendanova, uma época que era charlatão, assim, enganou um monte de gente, tal. Poxa, usou na fé e tal. Então tem um monte de problemas também na igreja. Mas, você vai, você tem uma fé, no caso do PT, você tem uma consciência política, parecida com a sua, né, quando você se coloca nesse campo da esquerda e tal, poxa, nós defendemos uma sociedade mais igualitária. Pronto. Isso me guia, aí eu falo, o que que eu vou fazer pra colocar isso em prática? Eu acho que partidos políticos contribuem. Então eu acho que contribui o mandato do Lula, os dois mandatos, o mandato da Dilma e tal, que teve, né, esse, esse, o golpe e tal. O Lula novamente agora traz de volta a democracia. Então assim, tem muitas coisas positivas, tem mais coisas positivas do que problemas. E os problemas, eu vou brigar internamente. Então, quando falam assim, ah, você é petista, o PT errou nisso, nisso, nisso. Às vezes eu até concordo, eu falei, olha, eu briguei muito internamente pra que não fosse essa decisão e foi. Mas, lembrando, a gente não vai mudar a sociedade sozinho como oposição individual. Tipo assim, você na sua cabeça, você tem o seu, vamos dizer assim, 100 ideias pra mudar o mundo. Você tem a sua 100, a sua esposa tem a 100 dela, eu tenho as minhas 100. Se a gente não conversar e chegar no consenso, provavelmente eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, pra poder criar 100 ideias do Brasil, a gente não vai sair do lugar. E eu quero sair do lugar, eu tenho pressa, sabe, pra mudar as coisas. Então, nesse sentido, eu topo abrir mão de algumas coisas, brigo por elas, às vezes perco, mas no frigir dos ovos aí, você me perguntou a minha avaliação, eu acho, na época eu tava no movimento estudantil quando teve o golpe da Dilma na universidade e eu tava questionando alguns ajustes fiscais ali, corte e tal, mas eu ainda acho que era muito melhor do que foi o Temer. A primeira coisa que o Temer fez foi perdoar a dívida de gente rica que devia muito, cortar verbas pra universidade, muito mais do que podia, estar sendo feito. Então, assim, Bolsonaro nem se fala abrir o campo pro Bolsonaro e pro bolsonarismo crescer no país, o ódio, etc. Então, o PT, né, a referência é uma luta por igualdade. Comida na mesa das pessoas, mais oportunidades pra juventudes, mais oportunidades de trabalho. A gente chegou, você falou aí dessa questão de trabalho, a gente chegou no nível de pleno emprego, sabe, com o PT no governo federal, a níveis de países desenvolvidos. precisamos discutir qual que é a característica desses empregos? Precisamos, precisamos melhorar, tem que ser empregos, bons empregos, com direitos, mas nada, enfim, a gente avançou muito em relação ao FHC, que era antes, a gente avançou muito, né, do que com relação a Temer e Bolsonaro. Então, é nesse sentido que eu tô dentro do partido, entendo problemas, mas é uma construção coletiva, né? Eu tenho os meus amigos monarquistas, porque no Brasil a gente tem de tudo, né, a gente tem monarquista, não nazista, a gente tem esquerdista, direitista, próton, não sei o quê, e temos uma boa dele, assim, contra a democracia atual, é que essa questão da transição de governo para governo acaba um sempre querendo anular o que o outro fez e tal, né, e tem, às vezes, tem certas coisas boas que o outro fez, né, e enquanto construção de Estado, é importante também a gente reconhecer que certas medidas de certos governos ajudaram outros governos a melhorar certas outras coisas também, né, porque ao mesmo tempo que a nossa dívida só aumenta e tal, que a nossa inflação é acumulada na ano, a gente, por outro lado, a gente também tem um pequeno crescimento ao longo dos anos com o que está sendo feito, com o trabalhador fazendo, não são necessariamente os políticos, mas a gente carrega o Brasil nas costas, né, como acha a classe média, mas somos nós trabalhadores que levamos o Brasil nas costas. E você teve um ano passado ou retrasado, não sei se você teve na Grécia, conta um pouquinho dessa experiência, o que você aprendeu lá, com a nossa base ideológica. E lá, eu acho muito importante destacar isso, eu cheguei lá a partir da organização coletiva, né, além de estar no PT, né, eu estou também em vários coletivos e organizações populares e tal, eu acredito que a gente precisa fortalecer essas organizações do bairro, associações, coletivos e tal, para que a gente consiga transformar as coisas. Eu não estou esperando de cima para baixo, sabe? Se a gente se organizar, a gente consegue saber o que a gente quer, a gente vai e briga com o prefeito, a gente consegue organizar o que a cidade quer e a gente vai lá e questiona com a instância de cima e tal. Então, nesse sentido, eu me organizo na economia solidária, por exemplo, com o coletivo Justinópolis de economia solidária e foi a partir da experiência desse coletivo que me selecionaram para ir para a Grécia falar sobre economias comunitárias. Falar não, tipo, construí uma pesquisa coletiva também. Então, tinha jovens, assim, em geral, jovens como eu de vários lugares do mundo, de vários países, que, de alguma forma, tinham alguma experiência com economias comunitárias. E aí, chegou, colocou a gente junto e a gente ficou conversando e discutindo sobre isso durante cinco semanas. foi muito legal porque, igual eu falei, né, mas quando eu era ali na adolescência, como que eu percebi a desigualdade? Conhecendo um outro lado. Quando eu fui na Grécia, aí eu conseguia ver melhor a nossa realidade, o Brasil, porque eu estava em outro país, assim, né? E aí, assim, eu, foi uma experiência muito especial, eu nunca tinha ido na Europa e tal, foi tudo pago, assim, também nem sei se eu teria condição de ir, tanto que eu nunca tinha ido. Mas, eu voltei também com outras indignações, tipo assim, qual é o acesso que as pessoas que moram na Europa, principalmente Estados Unidos, América do Norte ali, tem sobre os recursos do mundo? E quais são os acessos que nós temos? É muito desigual, é muito desigual. Mesmo uma pessoa que tem uma condição de vida boa no Brasil, não acessa as coisas que eles acessam. E por que que isso é assim? Ah, porque eles são melhores que a gente. Eu detesto isso. Tem gente que fala assim, a sociedade deles é melhor, eles são melhores cidadãos. Não é verdade, gente. A Europa, os Estados Unidos, América do Norte e tal, essa galera do Norte, global, que a gente chama, eles exploraram muito o Sul Global e continuam explorando para conseguir ter a riqueza deles, né? É a divisão social do trabalho e é o capitalismo a nível mundial mesmo. Então, assim, poxa, nós temos tanta fruta, tanta terra, quem que consome os melhores alimentos? Eles. E nós, literalmente, sabe? Eles têm, aí eles falam, né? O Brasil deve fazer tal coisa para reduzir o desmatamento e para contribuir com o meio ambiente. E eles, o que que eles estão fazendo? Eles consomem muita coisa. Eles desperdiçam muita coisa. eles jogam, produzem muito lixo. Então, é, claro que... Claro que a gente tem a Alemanha e o Japão também, que são pontos que se alienígenas chegassem no Brasil, quer dizer, alienígenas chegassem na terra, vissem os japoneses tão gracinhos, eles iam destruir a gente, né? Teriam piedade nossa. Nem poderiam ver o resto do mundo. Tinha que ficar só ali no Japão. Sei não, viu? Acho que tem questões aí. Mas, assim, lá é um lugar lindo e tal, mas eu sempre, todo lugar que eu vou, eu tenho esse recorte. Eu falo assim, peraí, mas como que os imigrantes vivem aqui? Eles vivem muito mal. Eu falei... Na Grécia? Na Grécia. Eles estão passando por um momento muito... Muito preconceito, falta de direito? Isso, preconceito, condições precárias de vida, condições precárias de trabalho. Subemprego, né? Subemprego. Quase de gravidão. E aí, tava tendo... Eu cheguei uma, duas semanas, dez dias da guerra tinha estourado do lado, na Ucrânia, sabe? Muito perto, né? Então, como que a Europa depende ali do gás da Rússia, não sei o quê? Porque, enfim, vindo muita gente, já tem muitos imigrantes. E, geralmente, são populações em situação de rua e tal. Eu não consigo estar no lugar e não pensar sobre isso, sabe? Eu até cheguei numa conclusão. Eu falei, gente, ser pobre é ruim demais. Agora, ser pobre no país estrangeiro, assim, é uma condição que... Ou eu ia pedir, pelo amor de Deus, pra me trazer pro meu país. Porque você não encontra a comida que você gosta, você não tem a comunidade que te apoia, você não tem seus familiares, você é tratado com muito racismo. Então, assim, nossa, é bem complexo, sabe? Então, lá tem coisas lindas, o turismo é lindo, tem esculturas. Eu fui num museu lá, você perguntou sobre essa questão, né, da cultura. Eu fui num museu lá que tinha peças, o museu... esqueci agora. Mas, tinha peças, assim, de Atenas ali, sei lá, de dois mil, quatro mil anos antes de Cristo. tipo assim, eu ficava imaginando como que era uma cidade quatro mil anos antes de Cristo. Isso é muito doido, né? É legal pensar isso também. A nossa construção histórica do Brasil é um pouco... não sei como dizer, né? Por exemplo, da escravidão, queimaram tudo, apagaram tudo, esconderam tudo. Os índios foram relegados e fuzilados e exterminados, mais ou menos como foi nos Estados Unidos também. Então, a gente entende pouco da nossa história pré-europa, né? A gente realmente acha que o Brasil é 500 anos de Brasil. Quantos milhares de anos que tem gente morando nessa terra. Não, e quanta riqueza cultural que existe, que a gente poderia ter e valorizar, que a gente não sabe, nem igual como a gente falou da educação, né? Que a gente nem tem acesso porque, às vezes, até as próprias pesquisas de história não foram feitas, não foram valorizadas. E uma coisa, você até falou isso de base da história ocidental e tal. Tipo assim, por que a gente não tem essa valorização da cultura negra africana, a contribuição deles aqui, dos indígenas e tal. Culpa do mundo global. Porque eles disseram que eles inauguraram a história. E eles colocaram, não, a história a ser contada é a história ocidental, branca, europeia, cristã e tal. Então, tudo que é diferente disso não existe. Eles apagaram da história. Sabe? Então, é responsabilidade deles. Tanto é que muita gente hoje, alguns países em África, tem ido reivindicar os seus itens históricos. Eu acho que isso é um movimento de retomada mesmo. E a gente, teoricamente, vive um dos melhores momentos, pelo menos na arte, de reconhecimento das outras culturas. Já tem uma visão de valorização da África que não tinha, sei lá, há 20, 30 anos atrás. Aquela representação tribal grotesca, assim, assustadora da tribo canibal e tal. Hoje, a própria Europa e os Estados Unidos, de certa forma, já começam a repensar isso um pouco. Já é um começo. A América Latina tinha sociedades super desenvolvidas com saneamento básico, sabe? Com transportes e tal. Foi tudo destruído e agora a gente passa por problemas que talvez eles já tinham a solução há milhares de anos atrás. Tem várias coisas que eu sei pouco, assim, mas eu sei que os índios tinham rotas da América toda, assim, via rios, eles sabiam tudo sobre como transitar pelo nosso país pré-egresso, que ainda não era país, e também que eles também, de certa forma, não eram também santinhos, eles também tinham seus problemas sociais, também o Brasil. Mas tudo da Europa eram lindos, maravilhosos, sensacionais, era melhor se o mundo tivesse continuado só com eles, né? E falando mais um pouco sobre o nosso Brasil aqui, nosso presente, tem um problema que me incomoda muito recentemente, graças a Deus eu não tenho pegado tanto ônibus, mas depois da pandemia a questão do transporte público em Belo Horizonte piorou horrivelmente. A Adneves, da região metropolitana, sempre foi um caos, né? E sempre foram instituições, os sindicatos das empresas de transporte, né? Que meio que dominaram a política, assim, sempre foram e dificilmente deixaram de ser. Como é que você avalia esse caos, assim, que o trabalhador sofre tanto e tal? Vai colocar uma... Então, esses dias eu fui numa audiência pública sobre o transporte na região metropolitana, sabe? E foi boa, assim, porque tirou alguns encaminhamentos concretos, que é difícil também. Eu, desde que eu era criança, eu vejo gente reclamando, brigando, fazendo manifestação, queimando pneu, impedindo o ônibus de sair, porque o transporte é ruim, né? E, infelizmente, eu acho que as pessoas até se cansam de lutar mesmo, de falar assim, ô, não tem jeito, parece. mas também não está tendo jeito de viver desse jeito. Eu não fui muito claro no que eu falei, que não é que o transporte ruim ele sempre foi, ônibus lotado e tal, porque agora você tem menos circulação de linhas em horários que são óbvios da necessidade, assim, você não tem o ônibus, que é pior do que você vindo a pegar o ônibus lotado, você nem tem o ônibus para pegar, sabe? É, é isso. E aí, nessa audiência pública, aí ele estava falando sobre os nós da região metropolitana, foi perguntado para ele, pedido, olha, é possível, a gente quer tirar como encaminhamento da audiência, é possível retomar os horários e linhas e número de carros circulando de antes da pandemia? Porque é o mínimo, assim, né? Já tinha mais ônibus, assim, era ruim e tal, mas tinha uma quantidade de ônibus, de horários e tal. Na pandemia, ao invés deles aumentarem para diminuir o número de pessoas e o contágio da Covid e tal, eles diminuíram, né? Piorou muito, assim. E depois a pandemia passou e eles continuaram com o mesmo quadro de ônibus. E aí, assim, continuaram com o mesmo quadro da pandemia e aí, esse responsável lá do DR e tal, transporte no estado, respondeu que não é possível aumentar, retornar ao que era antes da pandemia, o número de horários, os horários dos ônibus e tal, porque a demanda estava caindo por ônibus. Então, assim, se aumentasse, isso ia ter que, é, isso ia gerar um preço da passagem muito mais alto. Então, assim, a gente vai ter que aumentar a passagem se for voltar como era antes, porque tem menos gente precisando de ônibus e usando ônibus. Só que, assim, esse é o pensamento clássico liberal, assim, tipo, ônibus, é, X pessoas pegam ônibus, a tarifa é tanto para cobrir esse custo, gerar um lucro e o ônibus circula. Se não tiver gente para pegar, não tem ônibus. Só que transporte público é um direito. Não é Uber, né? Não é uma coisa, é a prefeitura lá que paga para eles só gerirem. É isso. O transporte deveria ser público. Então, assim, é um direito das pessoas, porque numa grande capital, numa grande região metropolitana como a nossa, não é para passear que a gente pega ônibus. A gente pega ônibus para trabalhar, para sobreviver, para ir no médico, para fazer consulta, para estudar, né? Que é tenso também, porque aí você pensa que o próprio raciocínio do sistema para o transporte e para a vida do cidadão é que ele seja só mão de obra mesmo, né, mano? E consumidor, no máximo. E se vira para chegar ao trabalho. Não pense que ele não tenha outras formas de adentrar a cidade, de usar a cidade, de explorar a cidade. Exato. Porque o transporte é péssimo e as pessoas se sentem tão humilhadas que elas preferem carona, elas preferem comprar uma moto. Olha a quantidade de motos na rua, quantidade de acidentes de pessoas que morrem, se acidentam, moto Uber crescendo. Então a pessoa, ela fala, eu vou pagar 10 reais de moto Uber ou eu vou pagar 7 de ônibus. É, sem falar na questão principal, né, que seria o metrô, que é cidades grandes. Belo Horizonte, teoricamente, é uma cidade grande. Não tem um metrô, de fato, né, não tem obras do metrô. Teve agora a venda e tal, meio que a privatização do metrô. E o que é previsto é meio que, sei lá, daqui 20 anos, uma reforma nas estações. Não é ampliação, não é acesso, nem nada, né? Exatamente. Então, assim, essa questão do transporte é isso. Na região metropolitana, em Belo Horizonte, ele está sendo pensado como uma mercadoria, como um mercado, um shopping. Se você tiver dinheiro, você usa, e aí gera um lucro. Se você não tiver dinheiro, você não usa, eles aumentam o preço e continuam lucrando. Só que não deveria ser isso. Então, a grande briga é essa, é falar assim, olha, que a demanda real, e tem isso, assim, na ponta da caneta, tem muita gente pesquisando isso e tal. Qual que é a demanda? Quanto que as pessoas pegam ônibus? Qual que é os principais trajetos? Qual que é a quantidade que pessoas limitem em cada transporte? Como fazer para diminuir esse trânsito? Porque também as pessoas vão de carro, às vezes, ou de moto e tal, porque não tem como pegar ônibus, o ônibus não atende e tal. Aí você demora três horas, olha a qualidade de vida que a gente perde, doença, saúde mental, sabe? Então, deveria ser metrô, trem metropolitano, a malha, existe já linhas na região metropolitana que seria capaz de transformar, transportar muita gente, já existe, precisava de reforma e tal. Então, assim, trens, trens sob trilhos, o próprio metrô, a questão de ônibus mesmo, de melhorais, mas precisaria ter investimento público. Aí tem gente que fala, mas aí, gasto público, não sei o quê. Cara, assim, tem muitas formas. Por exemplo, uma delas, o patrão não coloca o dinheiro lá no cartão BH Bus ou no ótimo, por que a gente não obrigaria o patrão a colocar num fundo de transporte? E esse fundo subsidiaria o transporte realmente público e gratuito ou a um preço melhor. Seria uma saída. Ao invés de colocar no cartão de cada pessoa, ele deposita num fundo de transporte público e aí o poder público gerencia esse recurso e aí as pessoas vão poder andar o tanto que elas quiserem. É uma forma aí, né? Você meio que trabalha com o Tarifa Zero? Tem alguma relação com eles ou não? Eu conheço o movimento, né? Mas ele ainda parece mais em BH e tal. Então, assim, eu tenho um grande acompanho, leio as coisas que eles produzem e tal, né? Mas em Ribeirão das Neves, por exemplo, não tem um movimento de Tarifa Zero. Tem um grupo de moradores que participam do Mobiliza RMBH, que foi esse grupo que puxou a audiência, sabe? E aí eu participo, acompanho e tal. E você acredita, assim, nessa causa ou você acha muito utópico, sei lá? Então, por exemplo, é... É isso. Antes, quando eu era mais avó, eu falava, nossa, gente, o povo quer ônibus de graça, passe livre. Eu falava, mas de onde que sai esse dinheiro? Eles falam, né? Não existe almoço graça. Só que, quando eu parei pra pensar que, por exemplo, existe SUS, gente. Existe serviço de saúde pública. Quando o SUS, ele é tão introjetado na gente que a gente não acha estranho ser ir num posto de saúde, ser atendido, fazer exame, voltar lá com retorno, fazer algum procedimento, por exemplo, as mulheres fazem preventivo, colocam o DIU, não sei o quê, e voltar pra casa, de graça. De graça. Então, sim, se existe o SUS, pode existir outro serviço, escola pública e tal também. Então, assim, quando eu pensei nessa lógica de que é possível financiar com o próprio recurso que as empresas já gastam para os seus trabalhadores, por exemplo, e trabalhar, e com outras formas, né, de criação de algum tipo de tributo, alguma coisa assim, que não mudaria tanto que já existe, poxa, eu acho muito possível, sabe? E mais cidades no Brasil estão aderindo, assim, ainda são poucas, mas, assim, tem multiplicado o número de cidades que estão fazendo isso. Então, eu acho que é possível. Agora, no curto prazo, tipo, hoje, ninguém fiscaliza contrato de empresa, especialmente a região metropolitana. Eles podem usar o serviço por 30 anos, não entregar o que eles se comprometem, eu vou até postar o vídeo, eu acho que hoje, um ônibus, do móvel Justinópolis, pegando fogo e tal, e a reportagem era, cada dia mais isso acontecendo. Os ônibus são velhos, a frota tem mais de 20 anos, sabe, 30 anos, e deveria trocar com muito menos tempo, mas, por que eles não pagam multa? Mesmo no capitalismo, tipo, no livre mercado, porque eles não cumprem o contrato. Então, tem que cumprir o contrato, no mínimo, porque aí já ia melhorar um pouco pra gente, né? E, assim, uma coisa, João, um último desabafo, velho, eu falo que, a humilhação do trabalhador, do estudante, é, assim, é o transporte público, é você chegar com aquela sensação de aperto no peito, aquela angústia de falar, eu vou ter que pegar uma fila pra eu poder ir em pé, exprimido, demorar muito pra chegar no trabalho. Muita gente fala, assim, o problema, o que cansa a gente não é o trabalho, as oito horas que a gente fica lá, o que cansa a gente é ir pro trabalho e voltar pro trabalho, que aí você tem que acordar mais cedo, você chega mais tarde. Ou, eu trabalhava na assembleia, trabalhei na assembleia, pegava dois ônibus, tal, pra ir e voltar, chegava em casa com uma carga aqui, com um cansaço, com uma raiva que eu não conseguia nada, eu não conseguia às vezes cozinhar, sabe? É isso, é uma humilhação muito absurda. É triste mesmo você parar pra pensar que o transporte gera menos qualidade de vida. que a gente tem uma legislação trabalhista, sei lá, meio defasada, do século passado, já mudou tanto as relações de trabalho, já mudou tanto o uso da cidade, e você meio que obrigar as pessoas a trabalhar uma carga horária tão alta, pra receber tão pouco, pra num país que você não tem tanto poder de consumo, porque as desigualdades continuam crescendo, porque quem dita as normas é quem acaba usufruindo das benéficas dessas normas, e a população tá cada vez, assim, de certa forma, um pouco afastada, é muito tenso, mas é muito triste parar pra pensar isso. Mas fala alguma coisa pra dar esperança pra gente, alguma coisa que você tá fazendo legal, algum projeto bonito, que você também, além da sua vida institucional, você tem os projetos como o Coletivo Balá e tal, o Grapicho também. É, Real Grapicho é o Festival Real Grapicho, projeto cultural que a gente desenvolve junto com a galera da Real Grapicho, o Goma e tal, e a Tepe. Então, eu acredito muito, e aí, nesse negócio lá na Grécia, Economias Comunitárias, e agora eu vou participar, isso é legal também, eu fui chamada pra ser curadora, que é tipo a pessoa que seleciona projetos, que media ali, num festival internacional também, virtual, a princípio, talvez vai ter o encontro presencial, mas, eu não sei se eu vou, mas no virtual, vai ser ano que vem, chama A Natureza das Cidades. E aí, a gente tava conversando, inclusive, eu vou divulgar depois pra pessoas que têm ações concretas nesse sentido, de cidades mais inclusivas, mais verdes, mais sustentáveis, podem participar desse festival. E aí lá, a gente falando sobre economias comunitárias e tal, eu acredito... E aí, a gente falando sobre economias comunitárias e tal, eu acredito... E aí, a gente falando sobre economias comunitárias e tal, Legenda Adriana Zanotto 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 E aí tinha um eixo comunicação e liberdade de expressão O que a juventude quer pra isso? Pra promover comunicação e liberdade de expressão E aí surgiu lá podcasts A gente podia ter direito a fazer podcast e falar o que a gente pensa Tipo assim, de alguma forma você está produzindo aqui gratuitamente e pra ser mesmo lideranças Pra fortalecer, pra fortalecer ideias, pra fortalecer ideias, né? Isso é um bem público, né? Que pessoas pequenas, né? Pegando pequenas coisas, né? Eram transformações, 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 né? Existindo pra que você pudesse ajudar ele com um lugar pra ele morar E separar isso, né? Do trabalho e tal E dar um conforto a mais, assim Eu vendo assim, né? Por fora, vejo que de fato você é uma pessoa muito boa Que sensível, né? Que sente bastante o que está acontecendo com o mundo ao seu redor Uma característica geral das mulheres, né? Mas assim, você tem isso e você canalizou isso pra sua luta política e tal Beleza conta um pouco como é que dessas histórias assim, que de fato você sente isso, né, vem de dentro ninguém te, não é porque nossa, eu quero aparecer e tal, é porque você realmente vê que é necessidade disso seu envolvimento com a igreja, sua família de onde que vem essa sua sensibilidade pro outro pra sociedade assim é, eu acho que tem um pouco de família de cultura, né, essa tradição meio comunitária, assim, eu falo que eu de criancinha eu saia às vezes de uma procissão, eu voltava sozinha e a comunidade me ajudando a chegar, sabe teve uma vez que minha mãe ficou super preocupada, onde que eu tava ali em Vida Nova e aí ela saiu perguntando no bairro e falou, ah não, dona Júlia viu ela ah, fulano viu ela, aí ela tá ali sabe, a comunidade cuidando, claro que tem vários perigos, né, infelizmente mas tem esse processo, né, de vida comunitária, e aí assim esses dias um amigo meu do Hip Hop, o BPO, publicou uma caixinha de perguntas lá no stories dele, perguntando assim ah, o que que te move, o que que te faz feliz, uma coisa assim e assim, pra mim o que me move, o que me faz feliz é, é tipo, me sentir útil sabe, é me sentir trocando afeto e partilhando informação é, bens, serviços ideias, projetos, sabe então, esse caso aí que você disse, assim, eu acho que pô, eu sempre penso nisso, cara a gente precisa construir laços de amizade laços de vizinhança laços entre as pessoas que sejam capazes de se suportar em momentos de precisão, sabe eu não sei o meu dia de amanhã e aí uma amiga tá assim ah, Marcela, mas hoje em dia não existe isso mais cara, eu mudei pra minha casa eu moro de aluguel e tal eu mudei tem um ano e vai fazer um ano e meio e aí é muito pouco tempo pra você ter uma relação com a sua vizinhança, né mas a minha vizinha ela olha a minha casa ela já me ajudou com os meus bichinhos eu ajudo ela quando precisa de alguma coisa eu conheço os sobrinhos dela eu conheço a família dela eu passo lá na casa dela eu já me sinto em confiança se eu precisar eu tenho certeza que eu posso ligar pra ela sabe e eu tô lá um ano então, assim eu me colocar à disposição também me garante proteção faz com que as pessoas estejam próximas a mim né e aí a gente fortalece esse laço de amizade laço de amor de afeto e tipo assim eu acho que todo mundo gosta de ser querido e de querer bem aos outros acho que fomentar esses bons sentimentos sabe e e é isso assim sonhar ter essa utopia de um mundo diferente em que as pessoas vivessem mais tranquilas com menos medo e com menos exploração assim isso por si só já me deixa feliz também aí eu penso no grande mas eu penso no pequeno também sabe eu gosto de ter uma relação boa com as pessoas porque eu preciso muito das pessoas também eu preciso muito vários momentos eu tô mal eu ligo pra algum amigo esse amigo me acolhe é essa pessoa mesmo assim o tanto que já me acolheu em tantas vezes que já me fez bem e tal e não é uma relação de troca né ah não eu te dou isso você me dá aquilo isso é meio capitalismo assim né eu te dou 10 reais em um tempo e você me dá 10 reais em comida não é isso né a vida vai acontecendo fluida e tal e a gente vai trocando na medida que cada pessoa pode oferecer sabe se a gente pensar nisso nas comunidades eu acho que é a chance da gente ser feliz e da gente viver melhor é muito maior assim mesmo é mais uma questãozinha que me veio aqui a gente já tá quase encerrando assim parece que dá até pra gente conversar horas e horas mas a gente tem outras atividades ainda né você também é uma moça compromissada como é que é pra você estar nesse lugar de que você precisa estar se promovendo e tal e que é um pouco chato estar na internet estar fazendo isso como é que você se sente assim ao mesmo tempo que é preciso fazer muitas coisas você não pode ficar parada como é que você você sente um pouco isso ou você nem se incomoda então hoje em dia eu trabalho muito com criança adolescente jovens e tal você já chega numa sala de aula e fala assim ah qual que é seu sonho e as crianças respondem quero ser influencer né tipo quero aparecer quero ser reconhecido quero ter muitos seguidores e tal eu acho que a gente está nessa transição mas eu não vivi muito essa época né assim na minha adolescência e pra mim é assim é claro que a gente quer né que as pessoas escutem as nossas ideias é mas ao mesmo tempo ter que ter uma estratégia e pensar sobre isso de tipo eu preciso falar sobre o que eu estou fazendo não dá só pra fazer e como você disse é importante isso porque assim se eu faço é se eu faço aqui e promovo mudanças e ninguém sabe talvez pouca gente participe dessas mudanças talvez pouca gente é vá aderir a essa construção que é coletiva então por exemplo o balaio ah não tem eu fulano fulano a gente faz uma ação se a gente não divulga que a gente faz isso talvez vai ser pra sempre nós três e a gente precisa de mais gente porque o trabalho é enorme o trabalho pra mudar o mundo é gigantesco isso enfim a gente sempre precisa de mais pessoas a gente precisa promover porque as pessoas vêm com maus olhos né também ah é você tem que fazer o bem e ninguém saber e tal eu concordo que muitas coisas tipo assim nesse ponto é muito uma questão de ser contra você vamos supor que você representa um time de futebol né não importa o que você faça por qualquer coisa a pessoa vai achar defeito é tanto o que você está fazendo é porque a pessoa não gosta muito do que você é e do que você representa é pode ser isso mas assim aí pra mim não era tão natural mesmo sabe tipo eu vou em 30 agendas na semana sei lá coisas importantes eu fui na conferência de juventude a gente vai ter reunião pra construção de projetos pra lei Paulo Gustavo a gente vai ter a parada LGBT no domingo a gente vai construir material no sábado a gente tem reunião do balaio porque o balaio está se formalizando uma série de coisas sabe reunião do partido reunião do movimento por moradia no sábado de manhã então ter que fazer tudo isso e ainda divulgar e falar sobre isso é difícil só que é difícil porque toma tempo né da gente é pesado e tal mas por outro lado eu aprendi a gostar por conta justamente dessa possibilidade de mais gente se somar então ontem algumas pessoas foram na conferência de juventude comigo que me conheceram na internet isso pra mim é tão prazeroso porque a internet parece tão virtual mesmo né tem x mil seguidores lá que são essas pessoas não sei não tem nenhum compromisso mas aí quando a pessoa fala assim aqui eu te conheço eu vejo seu trabalho na rede social e eu quero estar junto com você isso é muito potente aí essa pessoa se soma e a gente tem mais força entendeu então eu quero aprender mais sabe inclusive eu acho que você tem muito a contribuir nesse processo aí de comunicação porque é difícil gravar falar produzir texto né mas eu tô super à disposição porque isso faz parte desse projeto de mudança mesmo né assim eu quero agradecer muito sua presença quero dizer pro público que a Marcela vai voltar em breve com o podcast já um pouquinho mais avançado a gente tá aprendendo muitos processos aqui ainda e no mais foi um bate-papo muito legal como vocês sabem que a Marcela é Marcela você gostaria de mandar um abraço pra alguém tipo na época da Xuxa pra sua mãe você perguntou né lembrar disso você falou da minha família com certeza essa minha sensibilidade tem a ver com minha família também que tem essa vivência comunitária e tal mas surge na família assim né minha mãe é uma tipo assim ela é 100 vezes mais do que eu assim sabe ela sente muito as coisas se entrega meu pai também é super mão na massa e tal enfim muito massa mas antes de mandar um abraço só dizer que você falou no início a Marcela é divertida e tal eu acho que eu sou muito mais divertida pessoalmente sabe então que as pessoas me deem essa oportunidade de a gente se conhecer e tal eu adoro dançar adoro brincar como eu falei adoro sair conversar conhecer gente diferente e isso é eu não sou aquela pessoa quadrada política que estuda tal que só fala de coisa séria eu gosto de brincar de jogar bola de tomar uma cerveja de virar noite às vezes assim então eu sou bem animada enfim sou muitas Marcelas assim e vida longa a esse podcast estou muito feliz de estar aqui tenho certeza que você vai trazer várias pessoas muito legais e contribuir para o debate público para a disseminação de ideias um beijo para todo mundo que está assistindo me sigam no instagram arroba marcelamenezes.mg e vamos construir esses processos de mudança de transformação juntos assim é isso muito obrigado vocês que viram e quem vai ver ao vivo quem vai ver depois é isso aí comentem sigam a Marcela lá no instagram dela acompanhem o trabalho dela que tem muita coisa muito obrigado um prazer estar com vocês até mais e aí